E aí seus voados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui do Lado Lado da Rorte Rapaziada, é o seguinte, hoje eu estou indo agora, mano, procurar o meu carro novo, isso mesmo, rapaziada Mano, é um vídeo muito esperado aqui no meu canal, porque eu vendi meu Camaro, eu tô em dúvida, mais ou menos qual carro comprar, e hoje velho, eu vou ver uma Jaguar tá ligado? Eu acho que é assim que fala, carro Jaguar Mano, é um carro muito lindo e o Getúlio falou que tá lá na loja dele agora e velho, eu tava pensando em outro carro, tá ligado? O sonho da minha vida, mas velho eu nunca andei de Jaguar, vai saber se eu gosto, tá ligado? Vai saber se vocês gostam Então mano, seu comentário aí é muito importante, deixe nos comentários aí qual carro você acha que eu vou comprar e deixe sua opinião, mano, qual carro eu devo comprar, qual carro você gosta, qual que é o carro dos seus sonhos que você quer ver eu dirigindo tá ligado? Porque velho, o meu sonho eu tenho certeza que é igual o seu, eu tenho certeza, porque velho, se você me assiste pela pessoa que eu sou pelo carro que eu vou comprar, porque você tem os mesmos objetivos que eu às vezes você até pensa em youtuber, tá ligado? e eu sei que você vai conseguir, e também vai conseguir realizar todos os seus sonhos velho, sem mais enrolação, o dia de hoje está apenas começando, e velho partiu ver esse novo carro, que ele, talvez pode ser meu, tá ligado? É um Jaguar vermelho velho, Tiaguinho do céu tá só escutando tá só escutando? Mano, eu vou ver um carro sabe que eu vendi meu Camaro e tudo mais é igual de co-pra-carre-birica é, mano, na verdade eu não tô comprando e vendendo você vendeu um pra dar um uma levantada uma levantada um pre-grade um pre-grade tá ligado? o que você vai vir agora? mano, eu vou ver um Jaguar agora tô indo ver se eu gostar, é porque eu tenho mas Jaguar estilo alto porque tem dois tipos que eu conheço então, tem um estilo alto e dois tipos baixo tem um bonitão, que é tipo de mamãe isso, é esse aí que eu acho que eu vou ver tem aquele hatchzão, assim que é bonito bem grandão isso, eu vou lá ver eu não sei, não entendi o Jaguar o Getúlio falou que tem lá e eu tô indo lá ver um vermelho, mano bonito sem mancada mesmo mano tomara que dê certo, tá ligado? nós não podíamos porque você quer é, fazer surpresa fazer surpresa mas então o Camaro foi mesmo, né? já foi já foi vendeu bem? vendeu, mano falou que eu fiquei dois anos com o carro e era branco bonito branco bonito eu achei que o Gui ia comprar e o Gui falou que vai comprar ano que vem é? mas vai lá, bebê boa sorte valeu, mano Deus te abençoe amém, mano rapaziada já pedi o Uber tô sem carro não vou ir de Land Rover porque minha Land Rover tá lavando o costas meus bebês tô indo lá ver um Jaguar e aí? já pega mano, já vê se eu vou pegar um Jaguar, velho tipo, legal, né? tô indo lá e já que eu volto se der certo trago boas notícias beijo, Love U coronado, é o seguinte você vai comigo você tá comigo em todas, né? eu tô sempre eu tô é uma dupla de dois mas é uma dupla de dois agora porque eu tô fazendo uma surpresa pros meus amigos todos tá ligado? tipo, se eles querem saber do carro antes aí perde a graça, tá ligado? aí perde toda a graça então, mano pediu o Uber já? já, já tá aqui na frente fechou vamos embora lá aqui mano, eu tô ansioso pra dirigir esse carro sério é um Jaguar, mano eu nunca dirigi nunca nem entrei dentro de um Jaguar opa, beleza? o Leonardo, perdão isso rapaziada cheguei aqui no Getúlio de novo? de novo, mano é o seguinte estamos na saga, hein? estamos na saga? estamos na saga, hein? e esse Jaguar, velho? e-base 2018 P250 sensacional, hein? meu amigo rapaziada pra quem não tá acompanhando mas eu acho que geral deve tá acompanhando sabe que eu quero comprar um carro novo seguinte eu nem vim de lá de Rover, Getúlio eu vim já de Uber pra me levar embora posso mostrar? na hora posso? pode ir embora meu amigo é esse carro aqui eu acho que vai dar certinho porque é parecida a cor das rodadas e tal rapaziada olha só esse carro, mano esse carro aqui é incrível mas parece que eu tô contra a luz? vamos desse lado aqui pra vocês enxergarm melhor ó, rapaziada esse aqui é o Jaguar, mano ele é bem grandão, tá ligado? ele é bem espaçoso velho carro sensacional é bom? é gostoso quantos cavalos que tem um carro desse, mano? esse, 220 nossa, ele é forte, mano o motor dele, tipo, deve ser não é V8, né? não não sei olha aqui, rapaziada como ele é grandão, mano bom o negócio é pôr o Juliette lá eu vim aqui sem Uber sem? você já quer ver? não, eu vim com Uber eu vou vim, eu vou embora com ele vai embora com ele é, tudo é certo eu falei pros meninos já que eu ia ver esse carro sabe por que eu quis dar uma volta nesse carro? porque eu nunca andei vai saber se meu coração se apaixona por um carro desse? eu não andei mesmo, nunca é uma tentativa, né? é uma tentativa, né? é, porque sabe que o meu sonho é, ó lá é olha lá, menina, olha é, tentativa vamos ver se a gente consegue caixar outra coisa aí, né? eu gostei de verdade na hora que você mandou a mensagem falando que tinha um Jaguar aqui eu quis dar uma volta porque é um carro diferente e eu nunca andei vamos dar um rolê, vamos ver vamos dar uma horta? vamos, vamos, vamos mano, o rolê é patrão esse carro aqui de verdade? o louco, sem presença, né? mano, eu quero olhar por dentro mano, aqui, ó vamos ver como que é por dentro bom, o volante dele é lindo mano, olha esse carro que espetacular, velho multimídia dele é digital já mano, esse aqui não é multimídia, né? esse aqui é o... painel painel me ajuda, eu não sou... TFT TFT? TFT ele é digitalzão é, digitalzão tudo digital tudo digital e esse aqui, então, é o... isso aí é o multimídia multimídia mano, é igual ozinho dela de Rover até os botões aqui embaixo é, eles são bem parecidos é, joystick parece que também, ó é ai misericórdia, coloquei peraí, calma aí peraí, peraí aí que eu solto o freio anda pra frente anda pra trás já bato aí pronto aí nós vamos pra sua linha não, não quer passar a linha agora não não? não entra aí, entra aí vamos comigo vamos dar um rolê então meu amigo bora coronado aí atrás já tô aqui na cadeirinha aqui, ó já tô me sentindo mais bonito aqui, velho é? e eu? e eu? é é é é obrigado cate o pira mano, olha isso aqui, velho vamos nessa? eu coloco aqui então pra trás aqui e e o freio de mão lá, ó do outro lado ah nossa, que legal, mano eu acho que eu soltei mano, bora nessa partiu dá uma volta meus amigos já estamos aqui no Jaguar dando um rolêzinho ai nossa deu um acelerar bati a cabeça calma aí, velho nossa, mano tá tudo batendo aqui ô Corona oi segura pra mim, velho que esse carro aqui que esse carro é de certeza ele tá, a gente tá com problemas aí oi, tá pega mano, é um carro forte eu tô bem ando, hein pô, eu gostei do carro molinho não, cara gostou borboleta reduziu legal mano, é um carro, rapaziada como chama ele? grande? SUV 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 é um carro SUV é um carro grande é um carro eu acho que bem familiar, mano eu acho que teto grandão panorâmico panorâmico puxa aí, você vê? uau não, bonito tá, pega gostei mesmo na moral, mano agora chaviou, hein ô, será que eu quero andar? eu já gosto de colocar no modo esporte tá ligado? esse carro tem modo esporte ah, deve ter, né? louco coloca pra cá é, aí tá pra aí é o modo esporte vamo, vamo ver tá breu o boné chegou a voar tá, pô mano, ele é forte eu gostei desse carro, mano de verdade mesmo é um carro gostoso de dirigir carro legal, hein abreu ele tá uma sapatada boa, velho vou pra cá ou vou pra cá? pra cá ou pra cá? o que eu faço? vamos pra cá vai reto vai reto na dúvida vai reto na reto, lá na reto nem tem estrada reta você vai dar uma acelerada boa, mano eu gostei do carro e essa hora você não vai acelerar, hein? não? sem trânsito do jeito que tá vixi ah, tô sentindo o carro mano, eu vou fazer o seguinte vou colocar um som depois porque uma bagulha é som você tá ligado, né? aqui tem que ter tem que ter o blucutuc tem que ter o blucutuc o blucutuc aqui tá furulando o camaro era um trampo pra me colocar o som pra tocar quero ver se o ar condicionado aqui é bom também que eu tô suando também nossa senhora o bagulho gela, mano mano, gostei, velho na moral, de verdade vamos ver ó, meu filho vamos, filho vou atropelar esse cara aí, Getúlio show? mano, deixa o cara sair da frente presos no trânsito no test drive até que filho, mano passou aqui filho, tá mano, ele tem um uma troca de marcha muito agressiva, velho né? um suco, né? tá eu acho que é porque não tá no modo esporte aí ele estica mais as marchas estica mais não tá no modo esporte? não tá, tá, tá ah, tá deixa eu ver, mano, como que tá a visão daqui opa, ele colocou esse cano, velho na cama é porque TFT é do TFT TFT isso gente, o que vocês acharam, mano? já deixa nos comentários sem mancada mesmo gostei desse teto é um você é vendedor, isso que você é dá pra ver dá pra ver um prédio ali, ó eu moro ali, velho é, você é o prédio? mentira você comprou ele? mentira, não moro ali, não mano é um carro nervoso, rapaziada de verdade é um carro forte mas eu acho que não é um carro que não bateu o coração? não, não é que bateu o coração eu acho que não é um carro que ganharia de uma i8 ah, não de uma Mercedes não é pra isso tipo, mano, imagine, ó vou competir contra o carro do Renato esse daqui é pra isso mano, a minha Land Rover VWC só levou pau seguidos? seguidos, todos nunca ganhou um racha eu acho que o meu Chevrolet ganha da minha Land Rover te juro ela é pesada, mano entendeu? é conversível na verdade, eu é verdade mano, se eu chegar ela é muito grande, pesada tipo assim, ela não é pra arrancar cara, ela é pra mais patinar passeio, Luiz, ela é passeio ela é um carro bonito vai pra Porto Rio é pra Porto Rio isso Porto Rio, põe o Jet atrás isso abre a capota na moral, velho Juliet eu acho que esse carro é tipo Land Rover é um carro é a mesma categoria top é a mesma categoria é um carro top Jaguarzão nervoso só que, ó, mano, eu vou dar uma arrancada aqui segura, segura aqui eu vou arrancar com esse carro eu nem sei como fazer pra não pegar vai do lado de fundo ah, não, ó não, não, não vai da minha frente, moto que você ainda não sabe o que é pista de corrida você pensa que é trânsito aqui? isso aqui não é é um test drive é um test drive faz sério, gente a arrancadinha dele não foi melhor, não fiz aí no freio assim faltou faltou um não, não, não não é essa a proposta é outra? é outra eu acho que você tinha que pegar um carro mais esportivão minha opinião é tipo assim, um SUV, tipo, nesse Knipe você já tem a Hand Rover é então você precisa de um carro esportivo, tá ligado? um carro pra correr aham pra dar pra não correr tipo, tipo, eu também tô pensando nesse tipo de coisa eu quero um carro da hora, um carro nervoso mas eu quero um carro rápido tipo, esse é o carro rápido, ó mas depois ele já tá andando é nervoso, é nervoso esse é legal, o carro é legal mas não é o que você quer isso né? não, não tipo, o coração chegou ao barco eu tipo, eu tipo, que entendi você tipo, me entendeu? você tipo, me entendeu também, rapaziada? tipo tipo, vocês estão vocês estão no meu coração, né? vocês querem um carro pra ganhar daí? oi, do Renato um carro pra ganhar da bomba do Mercedes do Renato eu acho que esse carro aqui é um carro legal é um carro diferente quanto que vale um carro desse aqui, ô, Jô? uns 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 230 brinca é? 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 oh, meu Deus é parece que eu... parece que ele é um... é é um gas é um gas é? 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 entendi você é? 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 bö é... é? docca é? 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 sensacional. Mas nós vamos resolver esse problema. Fechou. Que mulher tá correndo, mano do céu. Ai não, moço. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra lá. Vamos. Não dá pra dirigir tanto, rapaziada, porque tá um trânsito, tá perto das 5 horas, 6 horas da tarde, o povo tá indo embora pra casa. E agora eu vou pra direita ou vou pra esquerda? Gê? Sigo reto? Vou pegar pra baixo. Pra baixo? Fechou. Meu amigo, parei aqui no sinaleiro, vou mostrar um pouquinho esse carro de fora, pra vocês verem como que é mal menos. Se liga. Mano, é um carro louco, tá ligado? Vocês pensam que eu não faço, né? Mano, é um carro sensacional, rapaziada. Manja? Uuuu, o sinal abriu! Ai! Bora, bora, bora. Mano, quis mostrar um pouquinho pra vocês o carro de fora, porque Porque eu não consegui mostrar muito, eu falei, ah, fecha o sinal, vai demorar e tal. Certo, né? É, irmão, o bagulho tem que ser louco. No YouTube essa vida, quem é normal, ninguém é visualizado. Tem que parar no meio da rua e mostrar o carro pro povo. Eu também, vocês gostaram do carro? Eu mostrei pouco, cheguei lá no Getúlio, eu mostro mais, pode ser? Nós paramos lá na frente. Não, a gente parou lá na frente, lá que... É, pode ser. É melhor. A iluminação é melhor. É? Mano, esse sol, sem bancada, desse horário, parece que tudo que você mira fica amarelo. Cara, e aqui em Mondrina, hoje tá tão calor que parece que tem dois sols pra cada um. Tem, tem. Aqui da cidade. Tem um pra mim, um pro coronário. É. Vou ligar esse ar-condicionado aqui no 12, ó. Bom, gente, sem mais enrolação, partiu pra Tom, partiu pra Algele Tullio. E, velho, vou mostrar esse carro inteirinho pra vocês. Mano, deixa nos comentários, demorou? Se você curtiu o carro, mano, da hora, tá ligado? Porque às vezes você vê pontos que eu não vejo e o carro vai estar lá no Getúlio pra gente ver depois, outro dia. Tá ligado? Dá agora você falar, ah, não, mano, abandona esse carro aí, não é tão legal. É, você merece outro carro, aí eu vou atrás de outro carro. Deixa nos comentários aí qual carro você quer que eu pegue, demorou? Mano, corte pra lá. Bom, rapaziada, chegamos já aqui na Atomic. E é o seguinte, eu dei uma olhadinha nas especificações do carro. Vocês entenderam, especificações, especificações do carro, rapaziada, esse carro é foda. Mano, esse carro aqui, ele é SUV. Se ele não fosse SUV, se ele fosse daquele esportivo, tá ligado? Ele daria pau na i8 muito fácil. Porque, tipo, ele é um Jaguar. Ele tem quase 400 cavalos, tá ligado? Ele é um carro muito forte. É um carro, velho, se eu não tivesse Land Rover, eu teria ele com certeza. É um carro muito foda. Mas, pra falar bem a verdade, eu queria um carro super esportivo. Eu queria um carro, tipo, que a arrancada dele fosse, tipo, esportivona, tá ligado? Como que eu posso falar, o Corona? Tipo, vocês sempre entenderam, tá ligado? Tipo, um Camaro da vida, que o bagulho arranca e já, tá ligado? Esse aqui, eu acho que é até 4x4, tá ligado? Ele é um carro mais pra família. É um carro top. É um carro caro. É um carro luxuoso. É um carro, mano, sensacional, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha isso aqui, mano. Sabe o que ele parece, mano? Aquela Porsche... Cayenne. Não parece com Porsche Macan? E o farol dela, sabe o que ela parece? Lamborghini, mas aquela Lamborghini... Como chama aquela Lamborghini lá? Aventadona? Não, aquela grandona. Uros? Uros? Não, não, não. Aquela grandona. Veneno? Tipo, olha aqui. Você pegando aqui. Eu não faço cara de estranho, porque essa Lamborghini aí... Eu nunca vi. Ué, uro, veneno, não sei. Ah, não sei. É igual aquele Pia lá. Igual o Pia tem lá nos Estados Unidos, o... Greg? Não, cara. Não, mano. Vocês não estão me entendendo. O Caio. O Caio. O Caio, a dele é o Huracan. Eu não sei, Lamborghini. Eu não entendo. Se eu não tinha, eu não imagino aí. Mano, mas... Velho, é um carro nervoso. Velho, um dia eu quero ter a oportunidade de trocar uma Land Rover num carro desse, porque é muito mais forte. Eu ganharia, com certeza, os rachos contra os outros moleques. Olha lá atrás. Bem espaçoso. Mano, é um carro sensacional. Vamos tomar um café? Vamos. Caputinim. 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 Vamos lá. Bora. Aí, ó. Tipo, mano, eu juro, esse carro aqui é muito top. Eu já andei nesse carro aqui, rapaziada. É, acabei de gravar um vídeo com ele, tá no canal esse vídeo aqui, ó. Esse era o seu carro, tio. Porra! Não acredito, velho. Não acredito, mano. Nossa, velho. Era o meu carro. Eu sou apaixonado por alguém por um meu carro. Eu gosto de camarão. Não. Esse era o meu carro, rapaziada. Eu pensei que ia, eu pensei que ia... Nossa, mano. Nossa, velho. Essa vai virar meme, hein? Qual que é o outro carro que eu uso? Eu já andei nesse carro. É claro que é o doeste. Não tá aqui, não tá aqui. Eu mandei lavar. Ah, o outro? Nossa, aí você tem carro pra caramba aqui de Camaro, hein, minha? Agora tá com três. Mano, esse carro aqui, caso roda 22, também tá muito top. Ah, mano, não sei. Tipo, eu queria um esportivo. Eu não queria Golf GTI, tá ligado? Ele é GTI também? Não, ele é um Jetta. Jetta, CLI, top. Eu não queria Jetta também. Fio. Mano, na moral, tipo, ó, tem Golf GTI. Muita gente falou pra me pegar o dos novos. Audi S3, BMW M3. Ah, não, Audi não. Já que você gosta tanto de Camaro, você viu até o seu aí, ficou encantado. Mano, é verdade. Você é mancada. Na hora que eu olhei esse Camaro. Mano, meu Camaro é tão zero. Meu Camaro é tão zero, rapaziada. Aqui eu olhei pro meu carro e falei, nossa, que Camaro louco. Que era um desses. Parece que eu dei esse aqui. Parece que eu comprei ele. Mano, eu louco, mano, não acredito que eu fiz isso. Mano, eu parei, nossa, esse carro, esse carro aqui, nossa, véi. E não acredito que era o meu, mano. Nossa, que... Verdade. Que vexame eu passei, véi. Mano. Ó, Indy. O quê? Cara, você é apaixonado do Camaro. Por que você não vai num Camaro exclusivo, assim, e acha um bagulho massa? Como? Cara, você tá na vibe dos conversíveis, lá, que é cortar o teto do Chevette e deixar conversível. Já tem a Evoque já conversível. Vamos achar um Camaro conversível, cara. Não tem como, não acha, não. Acha, acha. Não acha? Vai, acha. Não acha? Acha. Quer apostar? Não. Não. Não acha, senhora. Realmente. Eu parei pra pensar. Eu gosto de Camaro. Parece que agora você quer. Mas o conversível é muito... Pega o Camaro, a gente faz... Sabe que, ó, uma vez eu tava procurando um Camaro conversível pra comprar. O Hugo Milgal comprou. Ah. E ele tá fazendo sorteio desse Camaro. E até eu queria participar do sorteio. Eu vou participar. Mas se eu ganhar o sorteio desse, o cara vai falar que é chucho. É chucho. É, eu não posso ganhar Camaro dos outros. Mas, se ele quisesse me vender, eu compraria, mano. Camaro conversível é massa. Eu vou achar um Camaro conversível. De verdade? De verdade. Não, você tá falando aqui. É no vídeo, mano. Não é brincadeira. Não, depois eu peço pra tirar do arco. Não, não. Eu faço uma denúncia e tal. É sério? Você tá falando coisa séria? Se você falar que vai achar um Camaro pra mim, eu vou esperar. Porque senão, mano, eu vou procurar carro. Eu tava, tipo... Na casa do carro. Cara, eu tenho um cliente que tem um Camaro conversível. Ele gosta do carro dele e tal. Não sei se ele vende. Mas nada impede da gente, né? Mandar uma proposta? Mandar uma proposta pra ele. Caramba, já pensou, mano. Mas o que ganha do Camaro? Não é aquele 2011 conversível, mano. Não, não. É um 15 conversível. Igual desse? Igual desse. Ah, sério, mano? Tem uns negocinhos no Cabu, igual. É. E ele é conversível. Conversível. Mas tá fácil esse carro? Tem um novo minossom. Ah, não. Aí você me ganha. Mas tá fácil? Tá mole. Sério? Não. Fácil, fácil não é. Você não me ilude não, ô, Getúlio? É o carro... Você não me ilude? Não. Ah, eu vou te ajudar um conselho. Você não me ilude não, Getúlio? Desde quando eu te ilude? Getúlio do céu. Não brinca com meus sentimentos. Ó. Então eu vou utilizar esse carro. Tá, traz ele aqui. Vamos ver. Mas amanhã só. Não, essas... É... É... Entendeu? Gente... Vai ser confiável agora? Nossa. Fiquei, mano. Fiquei. Camaro é o meu sonho, mano. Ó. Se eu... Você não vai perder seu sonho daí. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se é real isso aqui, se o Getúlio vai trazer o carro e tudo mais. É uma broma. É, ou esse ele tá brincando, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Eu tava pensando em comprar realmente outro Camaro dos mais novos. Mas eu não queria... Fechar. É, mano. Eu não queria conversar. Você não sabia o que eu queria. Eu queria trocar de carro, tá ligado? Esse carro já ficou comigo dois anos. E tipo assim, o Camaro mais novo, mano, eu sou apaixonado por esse Camaro aqui, tá ligado? Esse aqui... Agora, se você falar que você tem esse Camaro aqui conversível aí, ó, você tá brincando comigo. Tá de brin... Não. Ah, não. Se você brincar comigo, filho, eu vou te ir de bicho marinho de todo o céu. Não, mano. É isso, rapazado. Pode ser uma trollagem, né, Coronado? Né? Pode ser uma trollagem. Coitado, vai matar o meu Camaro. Não, vai estar com a... Não, tá. Eu tô pensando que os caras vão pegar o meu Camaro, vão cortar ele no meio e falar, ó, só o Camaro aqui, ó, conversível. É o Camaro conversível aí. Mas, e ele falou que é um 2015, então não vai ser o seu que ele vai cortar, né? Gente, o que vocês acham? Seria legal, tá ligado? Eu acho que seria louco pra caramba. Vamos ver, Getúlio, vamos conversar com vocês dessa ideia. Real mesmo. Manda pra galera aí comentar no vídeo. Rapaziada, comenta aí, mano. Deixa nos comentários um Camaro conversível. O que você acha, Manuco? Getúlio, tem como você trazer esse carro pra gente ver? Eu, os inscritos, eu gravo, tem? Mas não pode fazer igual o outro lá que você fez drift, porque esse daí não é meu. Tá bom. Você entendeu? Tá bom. Esse daí tem que ser... Pode ser. Pia menininho, pá, voltinha assim com o bracinho. Mas tem como? Eu nunca vi. Tem. Caralho, mano. Nem sabe. A hora que a porta tá semi-aberta assim, ó. Caramba. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou descendo esse vídeo por aqui. Pode ser pra amanhã? Pode. Amanhã? Caramba, mano. Mentira, tá certo. É real. Eu chego o carro. Você tá brincando. Eu não tô brincando. Por que você não falou esse carro pra mim antes, então? Ah, eu não imaginei que você gostava de um Camaro conversível. Eu acho sensacional. Sério? Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Eu louco, mano. Tipo, seria... Subiu o sonho, tá ligado? O sonho era um Camaro T. É. Daí agora a gente tem um pique-nade. Você tá no louco, mano? Se eu te lixo em maria, Senhor Jesus, meu Deus do céu, mano. Se eu te... Ó, se o Getúlio... Não arranjar esse carro pra mim. Vou dar uma foto no C. Ó, seguinte. Melhor ainda. Melhor ainda. Pode ir lá no meu Instagram e me ofender. Vai lá no... Melhor ainda. Vai no... Nesse Instagram tá passando a tela agora. Primeiro link na descrição do vídeo. Vai no Instagram do Getúlio. Na Atomic aqui. E você vai falar assim... Arranja o Camaro pro Léo. Vai lá. Não. Não dá uma volta. Se você não comprar, beleza. Eu escolho outro. Aí eu preciso ver. Tranquilo. Pode ir lá. Pode ir lá, galera. Fechou. Que vai ter Camaro conversível. Demorou. Demorou? Demorou. Mano, ele tá me iludindo. Só pode, mano. Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Tamo na casa do novo carro do canal. Do meu novo carro. Do meu próximo sonho aí pra conquistar. Então é isso, mano. Valeu. Falou. Uhul. E aí E aí E aí E aí